Faltando apenas um dia para pegar lendário este mês e saiu uma novidade ao acordar que eu gostei e muito CR do Shura Sapuri E se eu falar para você que o Shura Sapuri ele está inclusive em meus times principais aqui para pegar o nosso lendário E está me ajudando bastante nessa build ainda que eu vou trazer corte da live para vocês com essa build E outros builds aí com Shura Sapuri Mas isso aí é assunto para outro vídeo porque hoje nós queremos ver o que o Shura Sapuri é capaz E ele parece que está bem interessante e eu fiquei chocado também por ele ser o próximo CR Porque tem muitos personagens na frente dele Então vamos falar sobre isso também Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do Nenisang Seiya Awakening Finalmente um CR que eu estou hypado aqui no game Só para contextualizar o porquê da minha surpresa Para quem não sabe Artemis é o CR mais antigo hoje no game Mas a gente desconsidera porque o próximo CRSS vai vir em agosto Então a gente vai ter ainda abril, maio e junho Três CRS antes Quem que são os mais antigos? Comandante Pandora Depois da Comandante Pandora se eu não me engano vai vir o Aldebaran Divino Teríamos aí também o Doku Divino antes do Shura Sapuri E eu acho que deve ter mais um personagem que eu não me recordo quem que seja agora Que é do Next Dimension, o Kain Então temos muitos personagens antes do Shura Sapuri E eles pularam todos esses personagens para dar aí uma valorizada no Shura Sapuri Que inclusive recebeu seu buff esse mês de abril também Que está trazendo uns bons combos para o meta Ou eu não acho ele um personagem ruim hoje graças ao seu buff Mas pelo menos ele vai ficar ainda mais interessante Já deixo até uma dica aqui para vocês Caso você já tenha todos os CRs prontos e tal Já pode adiantar pedindo aqui fragmento dele Igual eu estou pedindo aqui do meu Death Toe Que está faltando aí fragmento E vamos ver quantos fragmentos que eu tenho aqui do Shura Sapuri Que eu começo a pedir antes de chegar Quando é anunciado assim eu já começo a pedir Só que aí o Death Toe está tipo com zero Aí zicou Igual aqui eu já tenho 52 Beleza não preciso pedir fragmento dele Vou continuar ainda no Death Toe Então vamos lá Aqui então está com o vídeo do Do Bilibili né Anunciado aqui o banner do Banner do Shura Sapuri Você vai ter que acordar agora galera Aí o que acontece Vou deixar aqui o vídeo rolando Para vocês todinho E depois nem volto aqui Vamos lá vamos voltar aqui para o final Vou deixar mostrando aí o vídeo todinho para vocês E depois eu faço aquela análise de 4x4 beleza Então aqui ele vai usar o ataque básico Então a gente vê que ele vai ter algum buff no ataque básico Então aqui ele tem algum outro buff quando ele aplica o ataque em quem está sangrando Ele vai aplicar um outro debuff também no seu passivo do ataque em área E ele vai ter alguma coisa também na sua skill 2 beleza Então vamos lá analisando aqui frame a frame Deixa eu diminuir a velocidade Ataque básico Ele aplicou um Aqui está falando que ele aplicou algum debuff no inimigo E ele recebeu um buff Então parece que quando ele aplicar o seu ganhamento com ataque básico Ele vai ter redutor de custo de energia Se eu não estiver enganado aqui beleza Esses comenta aqui que a gente vai ver muitas vezes Nesse vídeo revelação do CR do Shura É o Seiya usando o cometa de Pegsus nele Esse buff que é o buff dele se eu não me engano para o sangramento Eu não lembro Então ele aplicou Não tem nenhuma coisa a mais diferente ali Está vendo só o sangramento mesmo Não sei porque esse Seiya aqui está com dois sangramentos Mas enfim ele não apresentou nada ali Que ele está na roda da 1 aqui né Então é isso Deixa eu ver ali se vai aparecer mais alguma coisa Mas ele aplicou dois sangramentos né Pelo que eu entendi que ele aplicou dois sangramentos Vamos voltar Cadê? Deixa É porque o vídeo ele é tão pequeno Que Que ele não está voltando direito Ele não volta desde o início né Ah lá Isso mesmo Ele está aplicando dois sangramentos Aqui está cortado o início Olha lá Um e dois Então ele já vai começar aplicando mais sangramento Isso aí é muito bom Aí aplicou em quem tem já um sangramento Ele vai aplicar um outro debuff Só que qual que é esse debuff? Eu não estou conseguindo identificar aqui visualmente Se vocês conseguiram identificar Comenta aí É o mesmo debuff que eles tem aqui em todos Está vendo? Está vendo? Até esse aqui está também Então ele está aplicando um outro debuff em quem tem sangramento Não parece ser um debuff de aumento de dano e tal E olha só Ele está estourando sangramento em outro inimigo também Ataquei aqui Acertou aqui Beleza Aí ele vai atacar de novo Ah não Esse aqui é porque ele vai jogar Esse aqui eu devo viajar O inimigo vai jogar Então ele vai tomar o sangramento mesmo Isso aí nada a ver Então vamos lá De novo aqui O que que eu Não sei se é tipo assim Se está estourando o sangramento automaticamente Sabe que ele atacou E está estourando o sangramento igual é o Doku Divino Só que mesmo assim Eu não entendi o porquê do outro debuff aqui Mas eu acho que pode ser o estouro do sangramento Ele deve estar marcando o dano aqui E já estourando o sangramento igual o Doku Divino faz Só que single target Beleza? E parece que é só no primeiro ataque também O primeiro ataque No segundo ataque ele não vai estourar o sangramento Aqui ele vai dar o ataque em área E ele vai aplicar o sangramento em todo mundo O que ele usa nas rodadas pares Rodada 2, 4, 6 Ele vai aplicar o sangramento Isso eu não sei se ele vai ter aumento de dano Que é um dano muito horrível Isso daqui Ele não sei se ele vai estourar o sangramento aqui também Vamos ver aqui De novo Parece que ele vai estourar o sangramento Aí já fica roubado Já fica roubado Já fica roubado Doku Divino vai amar Aqui está vendo que causou 1.400 de dano E aqui causou 280 ou 280 280 de um sangramento Que ele está causando de dano E 280 Sei lá Por que tem outro 280 também Que é o dano que ele está causando normalmente Vamos ver aqui Aqui causou 440 520 Não sei porque ele está causando dano diferente nos inimigos Está vendo Os de baixo sempre ficou 280 Mas por que aqui em cima causou dano diferenciado Não sei Mas a gente vê que esse aqui causou muito dano a mais 1.400 E ele está com 5 sangramentos também Ao contrário dos demais que está 1 Então por isso que eu acho que ele vai estourar o sangramento Ou causar um dano extra Conforme a quantidade de sangramento nos inimigos também E por fim temos a última aqui Que eu não cheguei a entender Que é da sua skill 2 O que eu entendi foi o seguinte Corta na alta aqui Eu acho que ele vai estourar o sangramento também Mas está muito difícil identificar aqui Está vendo? Mas eu acho que ele vai estourar o sangramento aqui E se ele estourar o sangramento Vocês estão ligados Colocou muito dano nele Ele vai... Ah, muito sangramento Ele vai causar muito dano No geral eu acho que foi um CR bem interessante Ficou bem superior a uma expectativa Que eu poderia ter em algum CR Ainda mais os últimos CRs que nós estamos recebendo Que não estão impactando tanto no meta assim O CR dele Parece que ele já é um personagem interessante Graças ao buff Para quem está jogando com ele Ele sabe que ele está interessante Para quem acompanha minhas lives Está gostando de ver O meu time de Shura Sapuri em ação Com o Doku Divino Infelizmente ele ainda continua com o mesmo problema De dependência de build e de sangramento Mas pelo menos ele vai forçar Ele vai forçar Ele vai ficar ainda mais forte Com o combinho do Doku Divino Que já é um combo muito AP Hoje em G E vai ficar ainda mais forte Ele está lembrando Infelizmente o nosso amigo Milo Divino Que também só joga com o Shun Divino Mas que está bem forte Hoje no meta Estou com o time fixo também Hoje subindo na ranqueada com o Milo Divino Então pelo menos o Milo Divino Ele está interessante Mas ele continua dependente do Shun Divino O Shura Sapuri parece que vai pegar a mesma mecânica Tem a dependência do Doku Divino Mas pelo menos vai ficar ainda mais forte Ao contrário do que eu postei ontem Sobre o Jogue Bem e Barato Com o Death Toal CR É um CR bem legal Mas o legal dele é que não depende De alguém do seu time jogar Mas depende dos banimentos Para o Death Toal jogar E o problema também É que a estratégia do Death Toal A galera não valoriza tanto Mas se vocês não ouviram o vídeo Eu vou deixar aí nos carros também Porque eu falo como jogar bem com ele E eu também postei nessa semana Na segunda-feira Testando o buff dele O que eu achei do teste do buff dele Foi bem positivo A minha análise Se vocês não viram Vou deixar também a minha análise Do Shura Sapuri aí também E também ontem eu postei o vídeo O combinho com o Milo Divino Afinal de contas o Milo Divino Ganha uma ação extra Com o Shura Sapuri E lá vai ter mais uma comp De PVP Para vocês verem Do Shura Sapuri Também Eu falei Shura Divino? Eu não sei Mas é Shura Sapuri Lá vai ter mais um combinho De Shura Sapuri Com o Milo também Que, ó Shura Sapuri vai estar Muito em alta, né Nos próximos dias aí Aqui no canal Beleza? Porque até mesmo Eu fiz uma live Essa semana Só fazendo build De Shura Sapuri Subindo ranqueada Com o Shura Sapuri E vou deixar no comentário fixado Caso vocês queiram ver Essa build também E já deixo o convite Hoje é tarde Vamos ver se eu consigo Pegar o lendário do mês De duas às quatro Aguardo todos vocês Que estiverem disponíveis Para a gente tentar subir A ranqueada E eu vou usar Um dos meus times Aí Fixo do Shura Sapuri Também Igual eu mostrei para vocês Um time Eu estou usando Como titular Para eu pegar o lendário Se eu consigo pegar o lendário Quem sabe Vai ser o vídeo da noite Aí dos meus times Mais utilizados Para pegar do mês Beleza? E como última novidade Nessa madrugada Eu até postei o vídeo Saiu O vídeo Revelação Do Afrodite Divino Mais algumas imagens Da skin Do Cambo Divino Esses cinco vídeos aqui Eu vou deixar nos cards Caso vocês queiram ver E não tenham visto E a live Lá do Shura Sapuri Eu vou deixar no comentário fixado E para quem não acompanha As lives também Já fica a dica aí Para vocês se inscreverem E ativarem o sininho Porque hoje Duas vezes quatro Eu irei jogar No último dia Para tentar pegar o lendário E aí Eu vou mostrar meus times Caso eu pegue o lendário No vídeo da noite Beleza? Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí O vídeo de revelação Do Shura Sapuri Se eu entendi Alguma coisa errada Ou vocês interpretaram Alguma coisa diferente Do Shura Sapuri Deixem aí nos comentários Porque eu fiquei com alguma dúvida Referente a um segundo debuff Que estava lá no Seiyas Que era o Sangramento Tem mais um outro Mas eu acho que Eu não sei o que é aquilo Se é algum debuff novo Que ele vai aplicar Referente a Ice Kill 3 dele também Dois deles Eu não entendi Se ele vai estourar o Sangramento Ou não Mas como O Billy Billy mostrou A Ice Kill 2 dele Sendo ativada É porque tem algum efeito adicional Se ele vai aplicar Mais o Sangramento Se ele vai estourar o Sangramento Se ele vai aumentar o dano Conforme o Sangramento Aplicado no inimigo Porque o dano aqui Seria bom, né? É custo 3 E referente a habilidade Que vai ser buffada Pelo que eu entendi Aqui vai ser a 4, né? Porque ele não tem aqui, né? O ícone E todos os outros ícones Estão iguais Tá vendo? Aqui a espadona dele Aqui tá com redução de custo, né? Aqui Ele tá mandando aqui a espada Então acredito que vai ser O skill 4 dele Que é a skill principal Que a gente recomenda, né? Que você upa Essa Ushura Sapuri Eu falo que a build mínima dele É 1, 2, 1, 5 Então Quem já tem um Ushura Sapuri Upado Pelo menos Não vai ter esse probleminha aí De ter que gastar skill Numa skill que não foi utilizada Como essa daqui Horrível, né? Ainda bem que não vai ser Essa skill aqui Que é a última A ser upada dele Beleza? Então se eu entendi alguma coisa errada Deixa aí nos comentários Que aí eu posso corrigir Nos próximos vídeos Fica guardando aqui o texto, né? Do Ushura Sapuri Pra confirmar Se o quanto que eu fui Assertido na minha análise Ou não E também o texto Do Afrodite Divino No final de contas Só saiu o vídeo de revelação dele Ainda falta o texto E a gameplay Hoje é sexta-feira Eu não acho que saiu no servidor de teste Então esses dois Devem chegar aí Na semana que vem Beleza? Comenta aí como que ficou o hype Pro Ushura Sapuri O que você achou De ter pulado Todos os demais Personagens Unidades aqui Que eu citei pra vocês Vocês gostariam Que tivesse vindo algum outro Ou o Ushura Sapuri Realmente é o que mais vale a pena Já passando a minha opinião Sim Eu acho que ele é o piorzinho aí Dos outros quatro Que foram pulados Beleza? Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Valeu e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho